Pague o aluguel Pague o aluguel Fazendo ritual pra ganhar né mano É uai, mas não é bobo? O Dó vai se montar, vai chegar assim já Fui passar o creme de cabelo e sentir a mão fazendo massagem junto Devo me preocupar? Com essa música tudo é possível véi E aí? Vai passar porra nenhuma não Ô Dó Rezou esse cara, fala que você faz na Nima Tá doido, eu pergunto parceiro na mesma hora Vai tacar a flecha? Eu acho que é a, eu acho que é a Entra, entra na minha mira gente Pelo amor de Deus Pica no ar Foda-se, foda-se Por favorzinho, entra na minha mira Nossa, vai todo mundo, vai todo mundo É o bop, é o bop, é o bop O cara vai correr embora véi Sempre perseguido pelos pick blind, olha lá Nossa senhora, eu fiquei surdo nesse primeiro round com a música Ainda bem que eu baixei, ufa Eu já tava ficando louco Nossa senhora Essa música aqui ó, como é que foi pra colocar a música nesse bot aí Essa música vai jogar bem aqui louco Eu fiz uns 5k pra lá ontem O cara vai entrar na live, a primeira coisa que eles escutam É igual ali, tipo, ao menos um viu Às vezes não dá pra agradar todo mundo Pra agradar só quem é satanista Tá vindo volta Tomou Eita porra Ai Ah Oh my, oh my, oh my Meu Deus Não é possível que eu não vai ter uma resistência nesse jogo Ué, vocês que tu Ai, agora eu gostei Não, não, tá acontecendo a mesma coisa da outra partida Eu não, não Tô todo outro time, depois o cara do meu time quitou O maluco voltou e eles ganharam Kaique, menos 120 Ah, vida é um só, o BUN também é um só, cara Ah, mas essa aqui eu já gastei mais de 500 contas, né? Ah, que nerdinho Que nerd, maldinho Trabalho do que? Só se for de panelinha Trabalha só se for com o rabão Lá vem Ai, 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 falou que o cara mais Trabalhador desse lobby, ou agora eu vou fazer A coisa mais feia do mundo Meio Morri Nossa, só o Sr. Wolf Vai marotar todo mundo Ai, ele devia ter abrido já Nossa Ele deu mole, ele deu mole Esse é o primeiro lobo burro que eu vi Só pra deixar brincar, vocês e caram, tá? Não foi eu Anima, fingir que a live caiu pro Dolph ficar neurótico Minha live caiu o spam, mano Caiu? Eu não acredito Pra gerar um spam no F aqui Ah, mano, desanima fazer live, mano Ah, Twitch tá foda ultimamente Eu smokei aqui Que pai, é eu Mas eu smokei aqui, sabe por que? Que o pixel é aqui, ó Pixel do cavalo ambulante A gente deu dash aqui, Paulo? Deu Aí, ó Foi exorcizado, velho Pegaram, pegaram, pegaram Ah, que foda Eu tô cercado, não tô? Uiii Para quieta, porra Vai, 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 vai De cima, de cima Coisa boa Coisa preciosa Coisa gostosa E nos costos a opinião sobre fitas do pão fácil Nossa, agora os caras causaram mesmo Agora os caras começaram a pensar Já manda assim, ó Eu acho ela meio duas faces Ah, eu acho ela meio Paraman Ela meio, ela meio tipo Ah, não sei Tá jogando, tio Que isso Meio Já revive essa Achei, menos 120 Todo mundo tá jogando de fato agora, né, mano? Pô, então Eu falei pra você aquele dia Que eu falei Vandal tá muito, ó Caralho Eu só jogo de vandal Alguém droga aí pra mim Puxa a vida Kaique, eu acho que vai ser no save, viu? Então, você vai ter que me ajudar, Paulo Sinto muito que eu não vou nem olhar pra você Ah, Paulo, achei que tava linda Nossa, Kaique Nós vai ter que fazer É uma bota Que eu tenho certeza que vai ser aqui, cara Droga um pouco de vai loirão, boy Que que é vai loirão? Vai loirão, hein Vai loirão, hein Vai, 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 vai Muito interessante Costa, 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 costa Na, na, na Ai, meu Deus do céu Que que esse cara tá fazendo lá, véi? Ué, parece que 5 segundos virou uma eternidade Tem aqui bastante, viu? Eu vi você entrando na smoke e embarcando Ah, esse cara me matou de tabela, véi Nem era pra mim essa bala Cima, cima, lá Cima na montanha, montanha Boa Gacha, piraca Aí, tu flopou? Nossa senhora Fodeu Fodeu Ai, tu bloco, ó Mas vai pra onde? Caiu de pau, não sabia Preciso de cura Preciso de cura Vem aqui Quem buceja, 5 horas da card Já parou de trabalhar faz tempo Ai Não quer saber se transformar, não Ó, ia Tentou, Paulo Mas nem devia 5 horas da tarde Noi com sono, seu chat louco Eu não sei quem é mais vagabundo É mais fácil, né, mano Ô, se sova tá o quê? Tá estudando de pica? Ele errou tudo Ele errou tudo Ele errou tudo E eu errei tudo também Boa O cara metendo um voo no B Ai, ai Não vai pro B não Vai pular um top Praticamente CT O cara meteu um Voa no B E eu quero que se foda Ele vai dar a volta nas costas de todo mundo aí Se fizer isso ele é no mínimo psicopata, é Psicopata Não, costa, costa, costa Só tem louco nesse jogo Eu sempre falei isso Peraí que eu vou smocar pra nós Se bem que smoke não é parede, né Já diria meu pai Ah, bom que louco Só agachou e a bola foi na cabeça dele direcionada E esse cara tá dando FF, mano Vai tomar no pulo Ele quer ser o bonitinho O belezinha Ah, bonita Ele quer ser Doa, doa, vai sair aí Vai sair embaixo Vai embaixo Boa Eu tenho que dar mais HF Que vida boa O dia tá lindo O clima tá ensolarado Pelo, deixa de ser safado, poxa vida Ai, tomei Esse HK é muito bom, né mano É, velho Ele fez certinho Você viu O HHK, você é smurf, mano Acho que a gente tá tendo Olha como é que ele espera, velho Nossa, mas ele também viajou, né Ele não é smurf não Ele não é smurf não Ele não é smurf não Ele é, ele é Ele é, ele é Isso aí não é smurf não Ele é, poxa vida Não é, não Não O HK engravidou 9 ontem Ele é fértil Eu também tô achando, mano Enquanto uma porra Existe bilhões Na dele existe trilhões Na dele existe só 2 Tá achando que a gravidade dele é 0,12 Num período fértil ainda Ô Deus Já bateu Ha Entendi Vocês revivem a Inói Ai, eu fui escolhido Tá, foi louco Ha ha Na vida é uma só Eu quero Matar Ah, não vai tá costa Ele não é louco Vai tá É Não dá nem vontade de jogar esse jogo mais Só dá sustinho Vai plantada Não merece nem escutar esse cara aí vai não Gosta, gosta Cê tem Jojofagfobia? Tem Parece meu rosa Aí teve um dia que ela pegou Peraí 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 Vai, fala agora Fala agora Uai, e aí? Tem um sova vivo ainda porque eu ganhei Por que a gente venceu? Peraí, por que a gente venceu? O sova vivo A gente deve ter caído Eu tava esperando essa hora ficar fabulosa Peraí Parece que ela ficou antes de aparecer Achei onde é que ele fez TP Peraí 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 Sai fora louco Gasta um minuto Matei no cantinho Peraí 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 Vitória dos atacantes Peraí Peraí Valeu mano Valeu Mujoara Peraí Vendemos a alma mas não tamo sabendo Peraí 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 Peraí